SOS e animais, na nova série de reportagens do Jornal da Record, a crueldade contra os bichos. E também o lado do bem, as pessoas que dedicam a vida para salvar e curar os bichos. A ação dos traficantes de animais em Belo Horizonte. Arara cega, papagaio sem bico. Quando escapam dos maus tratos, os animais são encaminhados para organizações não governamentais como esta aqui. No Rio de Janeiro, o cachorro que quase morreu estrangulado. E uma recuperação impressionante. E aquela ferida terrível ficou assim, ó. Já tá muito melhor. As senhoras de Salvador que cuidavam dos animais num terreno. Mas faltou dinheiro e os bichos continuaram abandonados dentro dos muros. Em São Paulo, dois cães em busca de um final feliz. Negrão E pretinha Aqui ganhou um novo nome Vitória E virou a rainha da casa E mais O cachorro abandonado e fiel que dia após dia ainda espera pelo dono A cadelinha que maltratada tinha muito medo de gente Na série especial do Jornal da Record S.O.S. Animais Tem muitos maus tratos, mas também tem muita gente que cuida e ama profundamente os animais O que é isso? O que é isso?